Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos à minha oficina. Televisor H-Buster 32 polegadas, completamente parado, nem o Stand-by acende. Se liga no vídeo, pois esse é o assunto de hoje. Infelizmente, como eu disse no início do vídeo, não será possível efetuar o teste nesse aparelho, porque ele está completamente inoperante, nem o Stand-by acende. Então, o que eu vou fazer é abrir para começar a análise de reparo. Saibam que está por vir seguindo o Instagram do canal, alex.eletronica, prévias com fotos e vídeos exclusivos aos quais não são publicados aqui. A princípio, como o aparelho está completamente inoperante, eu vou começar os testes pela placa-fonte. Esse cabo de força está completamente cheio de remendas. Então, a primeira aferição que eu vou fazer é se está chegando a tensão da rede aqui, na placa-fonte. Vou colocar o multímetro na escala de corrente alternada, em 600 volts AC. Vou ligar a chave. Aqui está tudo correto. Está chegando a tensão da rede na placa-fonte. Vamos à próxima aferição. Para pular todos os estágios, eu vou fazer a aferição logo aqui, no capacitor, que é a parte primária da fonte. E aí, eu posso saber se essa parte está funcionando. Então, eu vou colocar o multímetro na escala de corrente contínua, em 600 volts DC. Nesse momento, a placa está desligada, mas provavelmente haverá ali carga no capacitor. Ele está descarregando. Deixa eu segurar isso aqui com a mão, que eu tenho que ligar. Bom, vamos lá. Bom, aqui temos 174 volts e a fonte está funcionando, né? Pelo menos a parte primária. Bom, agora eu vou fazer uma verificação rápida na parte secundária da fonte. Vou colocar o multímetro na escala de corrente contínua, em 600 volts DC. Vou ligar a placa-fonte, liguei. Vou colocar a ponta de prova na carcaça do aparelho, né? O ganho negativo direto. E a ponta de prova positiva em qualquer diodo do lado secundário. Bom, aparentemente... Não está funcionando, né? Não temos tensão alguma nos diodos. Então, eu vou retirar a placa-fonte para verificar a parte do circuito, a parte de baixo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever nesse momento. Ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos. Se está curtindo o conteúdo, não se esqueça de deixar o like, compartilhe e aproveite para deixar seu comentário. Esta fonte se encontra completamente inoperante no lado secundário, porém temos tensão no lado primário. Mas, há um circuito integrado que é responsável pelo acionamento da fonte. É este circuito integrado. Vou verificar as tensões de entrada e de saída deste circuito para verificar o porquê o secundário da fonte não está funcionando. Para essa aferição, vou colocar um multímetro digital na escala de corrente contínua em 600 volts DC. A ponta de prova negativa vai no negativo da fonte e a ponta de prova positiva, vou fazer a aferição dos pontos de entrada e saída do circuito integrado. Neste momento, a fonte encontra-se desligada, eu vou ligar a fonte, liguei, ponta de prova negativa no negativo da fonte e a ponta de prova positiva no pino VCC de entrada de tensão para alimentação do circuito integrado. Temos aqui 12,9 volts, 13 volts e aqui teremos que ter uma tensão que é correspondente à tensão de alimentação de toda a fonte. Eu vou fazer a aferição primeiro aqui no capacitor. Temos 172 e aqui também terá que ter a mesma tensão. Observe que essa tensão está oscilante, ela não permanece em 172. Isso significa que o circuito integrado está armando e desarmando proteção. Vou fazer essa mesma aferição com o osciloscópio. Para essa análise, eu ajustei o volts div em 50 volts por divisão e o sec div em 500 milissegundos. O aterramento do aparelho já está ligado ao negativo da parte primária da fonte, porém o aparelho está ligado a um isolamento galvânico. Estou utilizando um transformador separando a tensão rede e rede que é alimentado o aparelho. Para que não haja nenhum tipo de problema. E agora eu vou começar as aferições. Vimos no multímetro digital que a parte inoperante era a parte secundária da fonte. A parte primária estava em funcionamento, porém não está ativando a parte secundária. Então vamos verificar as tensões aqui no circuito integrado para saber o que está acontecendo. Eu vou verificar novamente o sinal de alimentação do circuito integrado. Para isso eu vou reajustar o volts div em 5 volts por divisão. Vou colocar a ponta de prova no pino 6, o pino de alimentação do circuito integrado. E vou ligar a fonte nesse momento. Podemos observar um sinal de ripple como se essa parte da fonte estivesse sem capacitor. Vou reajustar o volts div novamente em 50 volts por divisão. E vou verificar novamente o pino 7, que deve ter em torno de 170 volts. Observe que não temos uma corrente contínua e sim o pulso PWM que não estabiliza em 170 volts. Então, provavelmente o circuito integrado está com algum problema ou o circuito ao seu redor. Bom, vou continuar verificando as tensões de saída do circuito integrado. Agora eu vou verificar o pino 2, que recebe o comando do fotocoplador, que é um outro componente que, se estiver avariado, também vai prejudicar no funcionamento da parte secundária da fonte. Então, vou verificar nesse momento. Para essa análise, vou voltar com o volt div para 5 volts por divisão. Vamos verificar como está a tensão vindo do pino 2. E por último, o pino 3, que detecta a corrente do MOSFET. Podemos observar também pequenos pulsos. Bom, vou parar por aqui a análise. Vou retirar o fotocoplador para efetuar um teste nele. E após retornar para a placa, se ele estiver em perfeito estado. Se ele estiver ruim, é só trocar para ver se a fonte vai funcionar. Bom, antes de retirar o circuito integrado e condenar ele, eu vou retirar o fotocoplador para efetuar um teste. Também vou retirar um capacitor, por suspeita que ele possa estar completamente seco. Eu não sei, pois vimos que tínhamos um sinal de ripple na entrada de alimentação do circuito integrado. E também há um resistor aqui que aparentemente se encontra aberto. Eu vou retirar esses componentes suspeitos, vou efetuar a ferição de cada um deles. Vocês vão acompanhando para que a gente possa seguir com o reparo. Eu fiz esse pequeno circuito para testar o fotocoplador, onde o teste consiste no seguinte. O circuito é alimentado por 3,3 volts e ao acionar o botão, o LED tem que acender. Se eu acionar o botão e o LED permanecer apagado, o fotocoplador está ruim, ok? Então, eu vou ligar aqui a fonte. Temos aí 3,3 volts. E ao acionar, teria que acender. Ele não está acendendo. Eu vou prender a câmera para trocar o fotocoplador por outro. Bom, tenho mais esses dois aqui. Um é da marca Sharp e o outro não tem marca. Mas eu vou testar aqui os dois só para ter certeza. Deixa eu retirar esse aqui. Colocar ele para cá. E vou colocar outro. Vou colocar o sem marca primeiro. Lembrando que tem posição, tá, gente? A bolinha tem que estar para cima aqui no circuito. Eu troquei com ele ligado. Olha, foi um erro meu, tá? Eu esqueci. Mas vou apertar aqui. Olha aí. Esse está funcionando. Deixa eu desligar aqui a fonte. Retirar esse e colocar o outro. Ah, esse aqui é o que não tem marca. Vou colocar aqui o da Sharp. Vou ligar a fonte de novo. Liguei a fonte. Esse também está ok. Então, temos dois fotoacopuladores bons para efetuar o teste ali na fonte. Vou desligar aqui. Vou deixar esse aqui. Vou testar esse aqui primeiro. Lembrando sempre de verificar a posição, tá, gente? Tem uma bolinha marcada na placa. E aí você deve colocar o fotoacoplador na mesma posição que está marcado. Se não, dá zebra, né? Bom, vou verificar logo o capacitor também. Só para tirar a dúvida. Uma solda fria aqui. Um jeitinho nela logo. Cadê o sugador? Retirar a solda velha porque senão não adianta, né? Pronto. Bom, temos aqui um capacitor de 22uF por 35V. Vou colocar o capacímetro na escala de 200uF, pois a escala anterior é de 20, né? O capacitor passa essa escala. Vou colocar a ponta de prova negativa no negativo do capacitor e a ponta de prova positiva no positivo. Temos aqui o capacitor aferindo 23.2 microfases. Esse capacitor está ok. Vou colocar de volta e vou verificar o último componente que é um resistor que aparentemente se encontra aberto. É um resistor de 330 ohms. Bom, como eu tenho certeza que eu não tenho um resistor SMD de 330 ohms, eu vou usar um desse aqui, provisoriamente, só para fazer o teste na placa para ver se ela vai funcionar. Se ela não funcionar, provavelmente o circuito integrado esteja ruim e aí eu vou comprar e substituir esse circuito. Bom, mas para fazer o teste, vou colocar o resistor primeiro. Deixa eu soldar ele aqui no lugar do outro resistor SMD. porque o outro estava realmente ruim. Bom, e agora vou verificar novamente aqui a tensão de alimentação do circuito integrado, tá? Deixa eu ver aqui se está visível na câmera o osciloscópio não está. Pronto. Vou colocar a ponta de prova aqui, né? No ponto de alimentação do circuito integrado e vou ligar a fonte nesse momento. Bom, ainda estamos, né? Aí com esse sinal de ripple, provavelmente o circuito integrado esteja ruim, né? esteja armando e desarmando a fonte pois todos os outros sinais se encontram nesse estado. Liga e desliga. Pequenos pulsos, né? E a fonte não arma. Bom, vou retirar o circuito integrado, tá? Vou fazer a encomenda deste circuito para restaurar essa fonte. E aí e aí Fiz a substituição do circuito integrado, resistor e fotoacoplador. Também fiz a vistoria de todo o circuito na parte do secundário, retirando as soldas frias. E agora vamos verificar se a tensão na parte primária voltou ao normal, para que a fonte volte a funcionar. Primeiramente eu vou verificar a alimentação do circuito integrado. Vou colocar a ponta de prova no pino 6. Vou ligar a fonte nesse momento. Liguei a fonte. Podemos observar que o sinal estabilizou. Tivemos aí uma amplitude de mais ou menos 12 volts. Não temos mais aquele sinal de ripple. Provavelmente a fonte já está funcionando. Para a próxima ferição vou reajustar o volt div em 50 volts por divisão, para fazer a ferição no pino 7. E aí está, podemos observar que praticamente temos em torno de 172 volts, que era a voltagem da fonte por completo. E provavelmente a fonte já está funcionando. Vou realizar uma nova análise na parte secundária. Vou colocar o volt div em 10 volts por divisão. A garrinha jacaré de aterramento vou trocar também de lugar. E vamos fazer a ferição do lado de cá, onde temos os 5 volts. Vou ligar a fonte nesse momento. E aí está a fonte funcionando. Como eu estou a 10 volts por divisão, a linha posiciona-se quase que na metade da quadrícula. Então está tudo correto, eu vou colocar a fonte de volta no lugar, para efetuar o teste no aparelho televisor. Você deseja trazer o seu aparelho para reparo? Então se liga na descrição do vídeo, eu deixei um link de localização, para que você possa chegar até aqui. É evidente que eu não quero perder todo o meu trabalho. Então eu coloquei a lâmpada em série ligada ao televisor. Esse televisor tem o consumo de até 80 watts. Então eu coloquei uma lâmpada de 100. Vou prender a câmera para colocar o televisor em pé e efetuar o primeiro teste. Bom, o stand-by está apagado. Vou ligar a energia. Não sei se dá para ver a lâmpada. Vamos observar também se a lâmpada vai acender, caso haja mais alguma coisa no aparelho. A fonte já foi consertada. Vou ligar nesse momento. Liguei. Stand-by aceso. A TV não ligou ainda. Deixa eu passar para o lado de cá. Vou acionar aqui. O ligue e desliga. O LED ficou verde. Está piscando. Bom. Claramente vimos que tem mais algum problema. A lâmpada piscou no momento em que acendeu a tela, o display. Bom, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou retirar. Porque ele voltou a stand-by. De repente a lâmpada não está ajudando. Eu vou colocar mais uma lâmpada para continuar com o teste. Bom, para não subir muito o ato da lâmpada, eu retirei a de 100 que estava aqui. Coloquei de 70 e ali uma de 42. A soma dá 112. Então, vamos efetuar um novo teste. Eu vou ligar nesse momento aqui. Liguei. Stand-by da TV já está ligado. E eu vou ligar o power do botão da TV. Liguei. Está piscando verde. Bom, então temos um problema no aparelho televisor. Ele ainda não está funcionando. E eu não vou continuar com esse teste. Eu tenho que entrar em contato, infelizmente, com o cliente novamente para falar sobre isso. Pois o aparelho veio para a assistência completamente apagado. Sem funcionamento da fonte. A fonte já foi solucionada. Eu fiz a análise da fonte. Tinha feito o valor referente à fonte. E agora o aparelho apresenta mais um problema. Ainda não quer ligar. Bom, então o vídeo vai ficando por aqui. Se esse aparelho for solucionado o problema, obviamente terá uma continuação. Mas já é bem válido, pois vocês viram aí o reparo da fonte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O aparelho, infelizmente, não houve um reparo ainda conclusivo, pois o aparelho não está ligando ainda. Está acionando proteção por algum outro problema. Provavelmente por algum problema na placa principal. Ou então na placa TECOM, que é integrada já diretamente, VECOM e Display. Continue acompanhando esse reparo no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Deixe seu comentário. Compartilhe. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. E ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos.